Por baixo do túnel? Por baixo do túnel Já entra na direita mesmo, já entra na direita Opa, agora ficou bom hein Palmas, palmas Agora ficou bom Agora você vai embora Ótimo Ótimo Dá pra ir e voltar, só sei lá É porque ele é fácil de cruzar, né Agora eles vão Suspender e trabalhar Música